A CIDADE NO BRASIL 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 O nosso anjo de amor, esse é o amor dos cristãos, inventa outra paixão, que a vida nos brindará. A beijar a tua amor, a honra é o teu amigo, a sentir a atenção, o amor dos cristãos, o nosso anjo de amor, esse é o amor dos cristãos, inventa outra paixão, que a vida nos brindará. A beijar a tua amor, a honra é o teu amigo, a sentir a atenção, o amor dos cristãos, inventa outra paixão, o amor dos cristãos, inventa outra paixão, o amor dos cristãos, inventa outra paixão, que a vida nos brindará. O nosso anjo de amor, esse é o amor dos cristãos, inventa outra paixão, o amor dos cristãos, inventa outra paixão, que a vida nos brindará. Música 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 Gente boa, gente calorosa. O cigarro, cadê o cigarro? A minha história da vida resume nessas canções que eu parti de convosco. Menos mal que as pessoas ainda acreditam no cigarro, no amor. Não tenham vergonha nunca de dizer que amam, ok? O amor é a palavra mais profunda que existe na vida. Amo os meus pais, a minha família, o meu esposo, a minha esposa. Nunca se esqueçam de amar. Amar o cesto. Cuidado, cuidado. Eu tenho certeza que se cair aí é o problema. Vamos embora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL